E você deve ter percebido, o Jornal do Meio Dia está de cara nova. Cenário diferente, moderno, jornalismo mais dinâmico e maior interação com o nosso telespectador. As mudanças marcam o início das comemorações de aniversário dos 29 anos do programa. Confira os detalhes agora com Rosane Ferraz. Você viu que o Boa Tarde hoje foi diferente. Boa tarde. Uma excelente tarde para você. O Jornal do Meio Dia começa agora. Uma abertura totalmente tecnológica. É o seu novo Jornal do Meio Dia. Luciana Frioude e Lucílio Macedo, a partir de agora, levam a notícia aos nossos telespectadores em um cenário com inovações. Um jornal do meio dia mais dinâmico e moderno. Os quadros ganharam novas vinhetas, mais movimentadas. Aqui você já sabe, a prioridade é o fato. Trabalhamos mais cedo para levar a notícia até você. É jornalismo sério e interativo. O Jornal do Meio Dia está nas ruas. Uma nova campanha de marketing conectada ao telespectador. Tudo foi pensado para valorizar quem nos assiste todos os dias. É o jornalismo dinâmico, moderno, rápido. É o que a gente espera de jornalismo hoje. As pessoas esperam isso de jornalismo. Nós mudamos, nós temos nova bancada, nós temos novas vinhetas internas, uma roupagem totalmente nova. E sem contar a abertura inicial, que é totalmente nova, e que mostra exatamente esse dinamismo que nós temos hoje, essa nova forma de fazer jornalismo na Serra Dourada. Os investimentos da TV Serra Dourada antecipam as comemorações por mais um aniversário do Jornal do Meio Dia. Dia 30 de setembro agora, o Jornal do Meio Dia completa 29 anos marcados pelo seu carinho, audiência e participação. Todos nós estamos muito felizes, viu? Felizes com esse resultado maravilhoso, com essa interatividade do público, audiência crescendo a cada dia. É um novo jornal, mais oxigenado, dinâmico, ágil, com engajamento de toda a equipe. Isso é fundamental. A interação entre todos os departamentos da TV Serra Dourada, o apoio que esse novo projeto tem recebido da direção geral, e aí o resultado só pode ser esse. E nós queremos agradecer cada vez mais a audiência. O nosso público, confiem sempre no Jornal do Meio Dia. Fazemos tudo isso por você. E podem ter certeza, vamos cada vez mais longe juntos. Uma boa tarde, amanhã estaremos de volta ao vivo, 11h45. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho